Qual que é a dica que você dá? Que você é um cara empreendedor, e eu vou perguntar pra você a mesma pergunta, o Bela Miriam. Ficou Bela Miriam, galera. A mesma pergunta. Qual que é a dica, Alan, que você pode dar, olhando pra essa câmera aqui, pros brasileiros que estão começando aqui nos Estados Unidos, que querem empreender? Pra diminuir a chance de dar errado, eu não tô nem falando dar certo. Qual que é a dica que você pode dar? Então, primeiro, eu acredito que o brasileiro é um dos melhores empreendedores no mundo. É um resultado do Brasil, né? Aquela mesma coisa. Falta tudo e o que tem não funciona. Então, isso é o ingrediente do empreendedor. Então, primeiro, o brasileiro precisa reconhecer... O valor que tem. O valor que tem. Um dos melhores empreendedores que eu vi no meu mundo, na minha vida, é brasileiro. Isso vai ser o primeiro. Segundo, o segredo é persistência. Combinado com flexibilidade. De reconhecer que esse caminho aqui talvez não é o caminho certo. E fazer um ajuste. E fazer um ajuste. Porque, seja Facebook, seja Microsoft, ou Embraer, qualquer empresa de porte, começou com uma ideia. E eu tenho 100% de confiança que a ideia inicial não é o que aconteceu. Até hoje. Então, você precisa ter persistência que você vai superar todos os desafios. e aceitar que você vai ter desafio. E usar sua sangue brasileira para encontrar esse caminho para realizar seus sonhos. Muito bem. E você, Miriam, o que você acha? Você morou aqui há três anos também, não é? Sim. Para diminuir a chance de dar errado no mundo do empreendedorismo. Qual é a dica que você poderia dar para quem está começando aqui nos Estados Unidos? Dessa câmera aqui. Primeiro, saber reconhecer que as regras são diferentes do Brasil e dos Estados Unidos. Então, ter cautela. E reconhecer que, igual o Alan falou, fácil não vai ser. Porque, se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Mas, não desistir. Porque eu tenho algo que eu falei quando eu tinha 17 anos para o meu pai. Quando ele achou que eu poderia voltar para casa se não desse certo. Quando eu fui morar sozinha em São Paulo. Eu falei assim, se eu desistir, eu estarei desistindo de mim mesma. Então, a pessoa mais importante para você na sua vida é você mesmo. Então, valorizar, reconhecer que você teve força suficiente, coragem. Você é um empreendedor, porque você saiu já do seu país para ir para outro país. Então, você já é um empreendedor. E persistir. E não tem problema, igual o Alan falou, mudar. Você pode adaptar a sua ideia. Mas, nunca esquecer que você é capaz. Muito bem. Tá aí, gente. E, olha, eu falo para vocês. Se você conseguiu empreender no Brasil, né? Se você conseguiu sobreviver no Brasil até hoje. Aqui, tu vai tirar de letra. Porque aqui as coisas funcionam. Agora, como eles falaram. Você tem que seguir as regras dos Estados Unidos. Lembrar que aqui não é Brasil. Que aqui chama Estados Unidos da América. Que você deixou o Brasil porque você não estava feliz lá. Porque as coisas, talvez, não estavam funcionando. Então, não adianta você querer mudar e trazer as mesmas ideias que não funcionam lá. Achar que vai funcionar aqui e que não vai funcionar. Siga as regras dos Estados Unidos. As leis. Que eu tenho certeza absoluta também que vai dar certo. Insista, persista, não desista. Não é fácil. Não é fácil. A vida do empreendedor é bonito de falar. De escrever na tua bio, empreendedor. Mas a vida é uma vida muitas vezes triste, solitária. Você não ouve sobre pessoas que se matam, que se suicidam. Famílias que se rompem. É uma vida dura. Ou você nasceu com isso ou você aprende a ser. E aqui, nesse país, dá oportunidade para todo mundo que quer. Então, você precisa trabalhar. Não tem sábado, domingo e nem feriado. Não existe isso. Olha o que horas são aqui. Agora são 8h43 da noite. Nós estamos aqui. Que horas vocês chegaram? 4h30? 4h30. 4h30. Entendeu? Não é? Então, tudo isso faz parte. Eu nem imaginei. Tudo faz parte. Mas estamos fazendo com felicidade. É isso aí. Não senti? Fazer o que gosta, principalmente. Fazer o que você gosta. Eu estou feliz fazendo isso, Paulo. E foi fácil? Nem perto. Mas se fosse fácil, todo mundo... É isso aí. O alternativo é muito ruim. Eu posso dizer. E você sabe uma coisa, Alan, para a gente terminar aqui, que eu sempre falo? Falo, trabalhar muito é difícil. Não trabalhar e ficar quebrado é difícil. É mais difícil. Ir para a escola é difícil. Não ir para a escola é difícil. Então, você escolhe o difícil. Amo esse difícil. Só que um difícil te leva para o sucesso. Um difícil te leva para o fracasso. Você escolhe o difícil que você quer. É decisão. Não é? É. Isso mesmo. Decisão. Todos os dias, minutos e segundos, nós estamos tomando decisão. Cabe a você tomar a decisão correta. Tchau. Tchau.